Música É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, chegamos, chegamos E o Albatross Nós patroa, muito bem querido, estamos de volta aqui na Jovem Pan Hoje o nosso Robert está aqui todo lindão Matheus Garcia Carneiro 27 anos e um jovem advogado É isso aí, fazendo estágio ou já está na... Estou na luta já Está na vara? O que você achou? Está na vara O que você achou da condenação do Barba? Eu achei pouco Você achou pouco o quê? Eu achei pouco a condenação, devia condenar mais anos Você achou que o Moro deu uma regada? Eu achei que o Moro deu uma regada Deu uma regada Bastante, mas não foi preso? Pelo que ele fez Nem vai ser, né, meu? É, daí Você tomou 200 anos Pois é Ah, 200 anos Ninguém vai, né? Porém Porém Causará um trauma Que isso? Ninguém está acima da lei Você entendeu essa sentença ou não? Tem os militantes dele, né? A questão é que para prender ele A galera vai para a rua com força, né? Um trauma Exatamente Agora vamos esperar em Curitiba depois, né? Vai recorrer Temos esperança de que vá... A esperança é o último que morre, é isso? A esperança é do povo Exatamente A esperança é do povo É isso aí, bichão Então o Tonholli vai estar aqui hoje? O Tonholli vai estar aqui Ó O Tonholli vai estar aqui? Claro O Tonholli cravou O Barba O Barba não será preso É, ele falou isso mesmo O Barba é fígado Ele falou E você tem razão Hã? Eu acho que vai O Tonholli é foda Eu acho que não vai, não Chegou a vez dele É? Você acha que o Barba vai? Eu acho De verdade, não tô falando Não vai, o Moro deu uma Você quer ou você acha? Não, eu acho que vai Não é que eu Eu indiferente pra mim Ele sendo preso ou não Eu tenho que pagar minhas contas do mesmo jeito É isso aí É isso aí Não muda nada Então vamos trabalhar, ô filhota Bora, bora Não muda o quê? A minha vida? Claro que muda O que muda se o Lula é preso? Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 soneladas Boa tarde, turma amiga Vamos lá Estamos aí, gordinho Estamos aí, milhaças É nóis Chega no horário A bichórdia Deixa mais feliz Tá feliz, bichona? Graças a Deus Por quê? Deve ter tomado algum barbitúrico, né, meu? Não se preocupe demais com coisas de menos É isso aí? É isso aí Muito bem, boleta Boa, milhaças Combi, convida Combi Quem você convidou, coubi? Couve, convida Couve no Waze Couve no Waze Hoje teremos o Maurício Meirelles Está comemorando 10 anos de carreira Vai fazer um belo show E ele vai fazer um show No Espaço das Américas O cara tá... É humildão, né? Tá ousado Ousado, ousado Ousadia Ousadia com... Ousadia e alegria O Espaço das Américas é onde há É gigante Virou Cláudia Lins O cara é Wesley Safadão agora É Wesley Safadão do Mor Maurício Meirelles Essa fera aí, bicho Grande Maurício Quer lotar Os Espaços das Américas Oito mil nego, bicho O cara tá perigoso Vou lá fazer o Faustão Melhor que o Rogério Morgado, hein, Emílio? Tá melhor o Rogério Morgado? É bom esse Faustão? Esse Faustão é bom Porra, meu Passaram perdido, meu É meio Faustão com o Milton Neves É, meu filho Não É um Chimbinha Pipoca, meu Nozeu Eu tô lá, Lóbulo Bem, ele me surpreende a cada dia Muito bem Então hoje teremos um E teremos também o Tonhole Ah, não Tonhoveski Ah, não o quê, meu? Não, ele é super legal Bicho, você não se interessa Você se interessa por rapaz Ele pensa, é só queimar a toba, só Eu me interesso por você Que tá uma delícia de marinheiro Você gostou da minha roupa? Você tá uma delícia Marinheiro? Isso não é marinheiro É marinheiro Você tá maravilhoso Marujo Surita Eu tenho um grupo com a Marina Manta Que é assim, o quanto a Emília gostou A gente fica trocando fotos É verdade, a gente fica trocando fotos Nós estaremos esse ano em Black Mountain Você sabe onde é Black Mountain? Aonde é que é? Você não sabe Não sei Tá vendo como você é pobre? É, verdade Põe em Black Mountain aí, por favor Eu e o Daniel Zuckerman estaremos em Black Mountain É, enquanto vocês vão pra Black Mountain Eu vou pra Croácia Dando tchau pra você Ah, não vai não Então coloca aí, filha Coloca aí Deixa eu falar sério pra vocês Hoje Maurício Meirelles E hoje também iremos Já estragou a sua Olha, chegou o Carioca Chegou O rei do Waze Chegou o Carioca Quem vem pra falar do Barba 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 O Carioca avisou, hein O Carioca avisou O Carioca avisou o quê? Ele avisou várias vezes O quê? Que o Aécio era a resposta Não, não Ele falou aqui Nós vamos ver o Barba de carro preto Nós vamos ver o Barba de carro preto Eu falei Falou Eu falei, nós vamos ver Barba não vai ser preso Barba não vai ser preso Barba não vai ser preso Barba o Moro falou Não é, gente? Barba o Moro Vocês têm que entender de estratégia Falou o Sargento Falou o Xadrez do Moro Olha aqui Atenção Cientista político Vamos lá Depois eu explico Cara, eu estudo um pouco Eu leio Eu não entendo nada Estuda um pouco Eu leio um pouquinho Então vamos trabalhar Porque daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan Tô bem, tô bem, tô bem Meu querido Carioquinha Oi, Mílio, tem um recado pra dar pra rapaziada aqui Diga hello para a Moto 6 Plus O novo smartphone da Motorola Traz tudo o que você sempre quis Sem custar muito por isso, duvida? Então escuta só Super bateria de 4000 mAh Tá certo? Pra mais o que? Mais de um dia de uso Carregamento rápido Uma tela incrível de HD 5 polegadas Sem contar com um poderoso processador quad-core A câmera também arrebenta, Emílio Com ela você pode tirar selfie com flash E no modo Beauty Acesse então Motorola.com.br E conheça o Moto 6 Plus O smartphone Pro que der e vier Hello Moto Acesse que você vai curtir Esse aparelho maravilhoso Maravilhoso Esse smartphone É isso aí É isso aí Temos surra de bênção Surra de bênção Felipe Pontes Humorista evangélico Nosso homem da Igreja Universal Do Reino de Deus Toda sexta-feira Às 20h Na Brigadeiro Luiz Antônio 1401 Surra de bênção Deus é mais A palavra de Deus Deus é mais Deus é topzera A palavra de Deus é luz para os meus caminhos E lâmpada para os meus pés É isso Por quê? Porque tem a ver Não, aí tá errado Não tá na Bíblia Lâmpadas para os meus pés Não tinha lâmpada Você pisa na lâmpada e corta o pé Você tá louco Não existia lâmpada Vocês tem que entender que o cara é um puta de um débil mental Eles não perceberam isso ainda Você acha a bola Aí o cara vem e inventa qualquer coisa e fala que é surra de bênção Deus é a lâmpada e o celular nas mãos Surra de bênção Como que Deus é o celular nas mãos e a lâmpada Não tinha nem celular na época Pera aí, não tinha celular na época É, como? Lâmpada para os meus caminhos Luz para os meus caminhos Lâmpada para os meus pés Mas não tinha lâmpada na época? Claro que tinha Tinha? Lâmpada Só tinha florescente Lâmpada do gênio Fogo Ah, lâmpada do gênio É, do gênio na sua cabeça Aqui diz que a palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés É o que ilumina O caminho Sim É a lanterna, no caso Mas você então mudou Não era dessa forma que Deus fala, né? Sim, é uma metáfora Muito bem Então aí, essa surra de bênção E agora, pessoal Ele é Grande do bônus seu, meu Grande É, bicho Ele não está fraco, não, cara Daqui a pouco a aliança parte A ganância está impossível Ah, bicho Fica, que ainda Dez anos de carreira Acabou de voltar da Eurotour Uma turnê de shows pela Europa Shows em Portugal E agora ele vai fazer No Espaço das Américas Tá bom Maurício Meredes Aê Vai ser pra parar É, ousadia É, ousadia É, ousadia E daí eu falo Vou voltar, mano Vou botar três estacos Mas nem o Rick Gervais Enche o Espaço das Américas É, Justin Bieber É, vamos lá Lá tem gente dormindo já Acampando pra assistir esse show Não, eu quero saber o seguinte, Meirelles Diga aí, Emílio Espaço das Américas Cabe oito mil palhaços Não, não Três mil sentados Não, oito mil palhaços Apertadinho oito mil Não, mas Não quero que ninguém passe mal nesse lugar É do Tobal, é Não, são três mil lugares lá São três mil Oito mil não dá Não tem condição Ele fechou a parte de trás Pra não ter problema Sim, sim No final vou falar Trêscentos lugares Cabem Não, são três mil lugares lá É mesa, mesa E o que que vai ser Vai ser domingo Dia trinta de julho Que é o último domingo do mês Exato Não é Começa às dez da noite Né E no espaço Oito da noite Oito da noite Vinte horas Vinte horas Então às vinte horas No Espaço das Américas É um domingão E você pode ver Comprar já o seu ingresso No ticket360.com.br Boa E depois show da Ivete Depois show da Ivete É Ela vai abrir pra mim Eu sei que ela vai Imagina você E você vai nela, né Não, imagina Tô casado Não, mas é isso É isso mesmo, Emílio Tá certinho aí Dez anos Trabalhando Que beleza, hein Como um Como um maluco Condenado, né Como Lula Trabalhando como Lula Isso É o tempo que o Lula Ficaria preso Se Maravilhoso Calma aí que o mini Rafinha Bassa Quer passar informações, Emílio Por isso O que que você quer? Chato O cafetão Abre às oito horas O espaço Começa às dez O animal Começa às dez Eu não sei Então Vocês decidem o horário É verdade Oito ou dez Fala aí, Rafinha Abre os portões às oito E começa às dez O show Domingo, dez horas da noite É isso, pronto Domingo, às dez Domingo, dez horas da noite São dez anos de carreira Que eu tô fazendo Eu vou fazer um show Bem especial, né Porque o Espaço das Américas Então Webbullying O famoso Webbullying Vai ser com uma pessoa Muito Que eu não imaginava Que ia topar fazer Ó Pode falar? Cara Não, não fala É melhor não falar É o L20 Surpresa Oscar Maroni É melhor não falar Pra pessoa Gretchen Gretchen Demi Lovato Imagina, o cara fechou com Não, vai ser com uma pessoa Que eu não imaginava Que fosse topar mesmo E vai ser muito, muito grande Assim Mas dá sim uma dica Oscar Maroni É uma pessoa É uma pessoa muito influente Na televisão Uma pessoa que já fez Muita coisa na televisão Vamos a pra ouvir Eu já sei quem é Já sabe Acho que o Emílio já sabe Já, já sentia Deveria ser você, Emílio Mas você não topa Mas nem a pau Não é Eu não tenho rede social Graças ao senhor Não, ele tem Mas ele já fala Eu já fiquei sabendo Simplesmente Antônio Eu tinha o Orkut Era simplesmente Antônio Foi um clássico Simplesmente Antônio Você lembra? Sim, eu tinha a senha Ele fazia depoimentos Do Orkut Procurava o pessoal De São Manuel E eu tinha no bate-papo Sexo All Lembra dessa cara? Qual que era seu nickname Emílio No bate-papo Cavalo Cavalo Mas você usa Cavalo Alasão Cavalo Alasão Eu entrava Eu entrava na sala Com fotos As mulheres ficavam Enlouquecidas com o cavalo Eu era ponto Você lembra do bate-papo Sexo All Eu já fui muito ali enfeitinha Eu sempre fingia que eu era mulher Pra pegar os caras E zoar os caras Pra caramba Eu entrava com o Real Pompeia já Sempre eu era fogosa Dezoito Ficava sacaneando os caras Ficava Mão da hora você Fala trouxa Era um imbecil Eu zoava muito Eu zoava muito Um cara chamado Alasão Cavalo Cavalo 22 Era eu que sacanhava Eu zoava Muito bom Eu entrava de calcinha Pompeia Eu acho que no chat do UOL Só tinha homem Tinha meio a meio É um homem se passando por mulher E um homem se passando por homem Nunca entrou uma menina Naquele chat Eu tenho medo de ver as fotos vazarem Que eu tenho fotos daquela época Mas ainda tem o chat do UOL Quem tá lá? Quem são essas pessoas? Se você entra 3 da manhã Tem gente lá Tem Demorava pra carregar a imagem Mas ainda tem Tem gente lá até agora Que tá lá Eu entro nos casais Tá em diadema De onde teclas? O cara tá até hoje Mas já caiu em desuso Oi, quer tecer? É Os caras em 90 O cara chegou na internet hoje Na casa do cara É que nem bife é cavalo Ninguém mais come Ninguém Mas ainda tem Eu comi terça-feira Você comeu? Eu comi terça Bife é cavalo Ô Menelis Me fala uma coisa Eu me lembro muito bem Quando você esteve aqui Sim Há 10 anos atrás Sim, sim Exatamente 10 anos Legendários Não é de hoje Na época você começou a fazer isso Era redator do Mion Isso Era o Mionzinho Quando eu vim aqui a primeira vez Na verdade Não foi no início Eu tava como redator do Mion Eu já tinha uma carreira De uns 4 anos de stand-up De stand-up Isso Você fazia comédia em pé Não lembro É, eu fazia stand-up mesmo Fazia stand-up pelo Brasil Fazia festival Fazia muita coisa Depois entrou no CQC Aí eu entrei no Legendários primeiro Aí eu fiquei lá no Legendários Eu escrevi as falas do Mionzinho Que eu sempre Ah, não era ele que falava Botafoguense Botafoguense Aí de lá eu fiquei 3 anos Não, fiquei 2 anos no Legendários Fui pro CQC Aí foi sucesso aí Que ninguém faz ideia No CQC Aí depois eu vim aqui Pro Pânico na Band Onde eu sou muito feliz Trabalhando uma vez Mas o Mion te incentivava? Obrigado O Mion te incentivava no stand-up? Incentivava, cara O Mion sempre O Mion me odeia Eu acho Você acha que o Mion te odeia? O Mion te odeia? O Mion não gosta muito de mim Por quê? Porque você engordou Porque abandonou o cara Não é porque Ele que te criou É O Mion que escreveu O primeiro Webboon Abandonou Pior que eu gosto Eu sou grato ao Mion É que teve um caso Que foi uma O caso, né, velho Porque assim Na época que eu tava no Legendários Preciso contar aí Na época que eu tava no Legendários Tava tendo aquela treta com o CQC Tinha treta, CQC e Legendários Era mó Rafinha versus Mion É E aí, cara Meus amigos todos Eles eram do CQC E aí quando eu saí do Legendários Fizeram uma festa surpresa pra mim E os caras fizeram um bolo do Legendários Tipo, chupa Mion E fizeram uma foto E o negócio O que eu fiz na festa E o Mion até hoje tem essa mágoa Então se o Mion estiver ouvindo O Mion sempre ouve a gente Um abraço, Mion E a Dri também Um beijo, Dri Não fui eu, velho Por causa disso você me odeia Desculpa Não, você abandonou O barco O barco No meio da travessia Ninguém abandonou No meio da funda Mentira Não, no meio da travessia Ninguém abandonou o barco É horrível abandonar o barco No meio da travessia Mas eu já tava no final, cara Eu já tava numa época Ali no Mion Que eu já tava tipo Indo pra outro caminho Assim Eu não tava mais querendo ser redor O programa se perdeu Você quis ser artista Na onda do humor mesmo Não, não, não Não tô aqui O programa ele tinha uma onda mais humor E ele acabou virando um programa mais de entretenimento Além de show Sim, exatamente Ele já tava contra Você foi meio sem função ali É Não, abandonou no meio da travessia Abandonou, você acha? Abandonou, lógico Traíra O Mion também abandonou o Marrom e um monte de gente Eu vou falar pra você Traição Eu nem fiz isso também Vou falar pra você Já diria Pabllo Escobar A traição se paga com sangue É isso, Mion Eu quero saber o seguinte, meu querido Meireles Eu tô na polêmica Eu quero saber o seguinte Necessária Você é um cara inteligente Você é um cara que veio da publicidade A gente sabe disso Você entrou no humor Você faz stand-up Você faz sucesso na webbullying Na internet e tal O que você acha que mudou do humor nesses 10 anos? Eu acho que a internet ela tá democratizando mais o humor Eu acho que a comédia na internet Muita gente tem acesso às coisas Elas vão atrás das informações Acho que antigamente, quando eu comecei 10 anos é muito nada também O Felipe Dillon tem 12 anos Então, mais 10 anos 10 anos hoje em dia Se você pensar que hoje a gente fica em hashtag, hashtag Que passa, é muito rápido Descartado, né? Exato, exato, exato Como é que você vê a... Eu acho que quando eu comecei Tinha uma coisa a mais de você necessitar Estar em alguns lugares, assim Pra você... Você precisa... Ou tá na TV Ou você precisa ter um padrinho na comédia E hoje eu acho que você sozinho, cara Basta, sei lá, você tiver um conteúdo Uma TV Alguém que você faça um show junto Você consegue se destacar Sendo democraticamente Você pode fazer da sua forma Mas o problema é se manter, eu acho Então, isso que eu ia falar Porque aí qualquer um faz stand-up Mas aí ao mesmo tempo você tem que se reinventar Você tá vivendo hoje numa... Você pega... Você tá no Facebook, mano É um corredor polonês de vídeo, cara É, então É piloto de Fórmula 1 fazendo stand-up É qualquer um... É o gatinho correndo Agora que eu vou fazer stand-up Vou ganhar dinheiro É, isso que eu acho que é o problema Então aí eu comecei a... Sabendo que eu tava numa era de conteúdo, assim Eu comecei a falar Cara, o que eu posso fazer pra mim? E não ficar me preocupando tanto em agradar Ou a emissora de TV Ou fulano de tal Falar, cara, vou fazer uma coisa que eu gosto Eu comecei a fazer E o webbullying deu certo Mas hoje O politicamente incorreto Todo mundo reclama Eu acho muito bom Eu adoro Porque quanto... Politicamente correto, quer dizer Sabe o que eu acho muito bom? Que quanto mais politicamente correto tem Mais as pessoas têm a necessidade Do que politicamente incorreto Mas o que é politicamente incorreto? Ah, eu acho que, cara Hoje em dia, Emílio Qualquer coisa que saia um pouco dessas cartilhas Assim, do tipo Ai, está ofendendo Está magoando Está ofendendo muito hoje É, tudo surpreende Eu me ofendo demais Todo mundo surpreende Tem nome aos bois Preto, viado, gordo, pobre Sim, sim É assim Qualquer coisa É isso Eu acho que não tem que mexer com essas coisas Eu sou gordo, viado e pobre Não devemos mexer com as mazelas da sociedade Você vai mexer com o quê? Eu tenho licença poética Eu sou viado, pobre, filho de mãe, solteiro e passivo Azar o seu É, o lance do Dudu Camargo Vai mexer com o quê? Absurdo o que fizeram Acabou, cara Que absurdo Tipo assim, moleque é maior de idade Está fazendo a brincadeira Aí fica todo mundo enchendo o saco Então assim Absurdo, eu achei Não foi absurdo Passou um pouquinho Passou um pouquinho Passou Não, não passou nada, gente Passou 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 do tom Passou do tom Não precisava estar na boate lá Não Não é que as pessoas estão chatas As pessoas estão chatas Não acho Eu acho que tem tipo 35 pessoas chatas E elas são jornalistas, tá ligado? E eles ficam Olha só Lamentável o que o Pânico está fazendo Ele fica criando Formando uma opinião Que na verdade Você vai ver os comentários das pessoas Tá, não Achei legal Foi de boa Tá todo mundo muito Inflamando coisas Não, não foi não Não foi não Um menino rapaz Nada demais Inocente Foi horrível Amanda compartilhou a veja Ela não queria Semivirgem Uma menina semivirgem Ele não está falando da Maísa A Maísa já faz quadradinho Eu estou falando da matéria Que o Pânico fez Ah não Do Pânico foi maravilhoso Pior ainda Isso foi maravilhoso Porque ele quis Pior ainda Menino alcoolizado Alcoolizaram o menino Não, ele não é um menino Tem 19 anos Ele em 15 Ele falou Alcoolizaram o menino Levaram o menino No lugar de prostituição É verdade Você que levou Também é absurdo Absurdo o que Absurdo Eu piso e me arrependo Porque foi ideia do bola Eu falei bola, para Por mim eu levo ele toda semana Gente, isso não é nada Vocês são tudo trouxas Um absurdo É que vocês não viram O que aconteceu depois da gravação E digo mais E digo mais Aí neguinho sai daqui Se transforma no demônio Pera aí E digo mais Mancharam Olha Pera aí E digo mais Essa foto é muito vanguarda Deixa eu falar E digo mais Mancharam a credibilidade Do jornalismo Que é algo que nós temos que Qual o nome Hermano Heringer Qual o nome do Hermano Heringer Hermano Heringer Ele que já cobriu guerra Sabe assim A queda do mundo De merbelins Um dos maiores jornalistas Que a gente tem no nosso país E a gente descredibiliza Passa do tom Digo mais Um dos pilares da democracia É o jornalismo É a imprensa livre E crianças fazendo jornalismo Se hoje Lula saiu Está condenado Muito se deve A Dudu Camargo Exatamente Muito bem Então agora 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 Pegando o negócio Do Do humor Do humor A questão do humor Porque a questão do humor É o que O que que a gente Tem que fazer Tem que fazer exatamente isso Nós precisamos saber Até que ponto Até que ponto A coisa vai Sim Não é Porque quem vai decidir É quem É a sociedade Sim Então a função do humor É ver até que ponto A sociedade Aceita aquele negócio Aguenta Até que ponto A turma aguenta Que é a nossa função É Se a gente não tiver Mas a sociedade Não é talvez Influenciada demais Às vezes Por meia dúzia De pessoas Olha lá Olha lá Sim Mas isso também Faz parte do negócio Sim É um jogo É uma coisa Que a gente tem que ir E tem que ir tateando Ali Vendo Cara Até onde vai isso aqui Que é exatamente isso Sim Você acha que mudou Que ficou mais estreito O negócio Eu acho que as pessoas Têm mais opinião hoje Então você consegue Antigamente Você tinha Mais banda larga Hoje é mais horizontal Antigamente era vertical Então você tinha Três órgãos de imprensa Que você confiava E você falava É isso Estão falando que O Evandro É muito ruim Aí as pessoas Acreditam nisso Ou não acreditam Sim Hoje o cara fala Me dá impressão Sabe o que está acontecendo Sabe o que eu acho Que está acontecendo O caos Eu acho que de verdade A sociedade em si Ela é meio de direita Ela está meio Contra as coisas E a imprensa Ela é muito de esquerda Muitas vezes Então fica A imprensa querendo falar Lacrou Olha aquilo ali E a sociedade Não concorda E fica uma porra De uma confusão De um caos Estão duas pessoas Falando de forma Diferente E ninguém se entende E ninguém se entende Então assim Hoje está Mais polarizado Por conta disso Eu acho que as pessoas Estão tendo muita voz Eu acho legal Tem essa voz E aí os órgãos Que as pessoas Davam muita importância Estão perdendo a importância Então as pessoas Estão ouvindo mais Esse democrático A rede social O que está bombando No WhatsApp Não é necessariamente Aquilo que o jornalista Acha incrível Entendeu? Faz sentido Você acha que a rede social Que deu essa oportunidade Foi o Twitter? Porque ele que você começou A conseguir falar Com a celebridade Com alguém Você lembra que a tua mulher Foi respondida lá Pela Demi Moore A Anny Minha mulher? Você não recorda disso? Graças a Deus Não Não, ela retweetou Está lá 2003 Não, foi a primeira rede social Que o cara dava uma opinião E você conseguia Um arroba Que respondia E hoje está muito Está muito Não é verdade O Lula foi condenado Cara, em cinco minutos Já tem todas as piadas Na internet Já tem os memes Do mundo E também uma coisa assim Tipo, beleza O Lula foi condenado Fica uma chuva de opinião Mas o que me interessa Se você acha legal Mas tudo bem Mas aí você pode Não seguir, seguir Então isso daí Antigamente era pior Porque você ligava O Jornal Nacional Para se informar E tinha um cara Dando uma opinião Que você às vezes Não concordava E estava louco Eu acho que o Lula Está condenado E ele era o cara Que dava essa opinião Hoje você pode Para onde você quiser Isso é bom e ruim Ao mesmo tempo Então mais Porque você fica Numa bolha Se é ruim Não chegamos a lugar nenhum Sim Não, depende Do que você quer Não, se é ruim Não, mas não é que é bom Se você opta Na rede social Você não tem um lado Bom lado Máster Cláudio Tonholi Cláudio Tonholi Cláudio Tonholi Está bem vestido hoje Pitoniza da Jovem Pan Começou O Cláudio Tonholi É o Pitoniza Nós estamos discutindo aqui Estamos Temos aqui Maurício Meirelles Pitoniza O mestre O Meirelles hoje Ele é um dos principais Humoreistas do Brasil Ele está no pânico da banda Se bem que ele Trabalha uma vez por ano Mas é só para dar prestígio mesmo Ele está no pânico Mas o Meirelles Ele vai fazer o espetáculo Aqui No Espaço das Américas Domingo dia 30 E ele faz muita coisa Incorreta Politicamente incorreto Com redes sociais É um absurdo Web bullying Face bullying E tal Os negócios E a gente está Ele está há 10 anos De carreira E a gente está Discutindo agora O humor Se o humor Ele está mais Estreito hoje Se as redes sociais Deixaram o humor Mais estreito Você fica mais preocupado Em emitir opinião E fazer uma piada Agora Ou há 10 anos atrás Quando a gente Já tinha Rede social Mas não era assim Tão divulgado Não tinha tanta gente Com voz Estava eu me lembrando Não sei se você se lembra Você deve se lembrar Muito bem disso Quando Gutenberg Inventou a imprensa Teve isso O Gutenberg Quando o Gutenberg Inventou a imprensa Na época Ninguém sabia muito ler Nem escrever Não tinha essa Não era normal E aí naquela época Também foi uma loucura Inventavam coisas Texto de mentira Um monte de coisa Só que era texto Fake news Só que era texto O negócio que os caras E era a única credibilidade Que tinha assim na época Exatamente Um registro na verdade Você acha que isso aí Essa loucura que tem hoje Ela vai se acomodar Esse negócio que tem hoje Esse monte de informação Que a gente Você acha que em um determinado momento Isso vai se acomodar Ou você acha que vai ser Cada vez mais louco Aí os niggas vão ficar muito louco Quero lembrar o seguinte Quando o Charlie Hebdo Emílio Começou a colocar O Papa de 4 Jesus Cristo nu O profeta O profeta Maomé Com a bunda arregaçada Eles sofreram Atentados Sim Bom Quando o Donald Trump E todo mundo defendeu O Charlie Hebdo Olha Estão atacando a liberdade De expressão Ao fazerem O ataque terrorista Quando o Donald Trump Pega um vídeo antigo E coloca A cabeça Do cara Que ele está batendo Ali no No show de luta livre Como sendo a CNN A imprensa americana Carioca Saiu falando Corporativismo Que ele queria acabar Com a liberdade de imprensa Quer dizer Eu acho que A gente está num mundo De intolerância Haja visto que A semana retrasada Eu falei numa gravação Do programa aí Que eu achava Se eu tivesse que votar militar Eu votaria Num general E não Num capitãozinho Em duas semanas Tive que tirar Mais de 10 mil haters O mundo está muito bipolar E eu queria saber Eu acho que O momento é esse O mundo está bipolar Precisa deixar de ser bipolar E ser heteropolar Quê? Quê? Deixa os bi comigo, irmão Eu vou com ele Você concorda, Meirelles? Eu não ouvi Mas concordo Você não prestou a menor atenção Não, não, não Eu não pensei assim Você não concorda Inclusive eu estava Eu fui para Londres Agora fazer show E cara Viajada Europeia O próximo é no Morumbi Era você que estava dirigindo por lá Era você então que estava dirigindo por lá É, eu estava no Uber Vai ele e o Bonovox Vocês vão tudo para a Praia Grande, né? Só tem mendigo aqui Aí eu estava lá, cara E eu percebo Está tendo uma treta agora lá Porque o prefeito lá agora é paquistanês, né? Isso E aí, cara A falta de tolerância que tem lá O que acontece? O maluco sai da Síria Aí ele vai morar em Londres Aí quando ele vai morar em Londres Ele está sozinho Aí de repente ele faz uma comunidade Fica uma rua de vários caras sírios Morando em Londres Que não deixam o cara entrar na rua dele Aí o cara está bebendo Ele fica bravo E fica uma confusão Então Londres virou um lugar Parece uma bomba relógio Então Eu acho que as pessoas ficam falando Falta amor Acho que não falta amor Não se ama Acho que falta tolerância A gente é muito intolerante Não, ninguém se ama A gente se ama, sim Quem se ama? Eu só odeio meu inimigo Quero que ele morra A gente ama Mas eu amo muita gente Por isso que eu acho que às vezes Quando tem um acidente Uma tragédia Acho que é Deus querendo Que a gente pare de olhar para as boças E ficar se abraçando Eu acho que falta educação para o mundo Não, falta tolerância Eu concordo Não, mas tolerância também O que dá tolerância é educação Tudo bem, uma coisa leva a outra Não, a leitura O discernimento das coisas Como é que você vai para um país Tudo bem O país do cara está destruído Vai para um outro país que te acolhe Você vai lá e quer criar teu gueto Sim, sim Sem respeitar a cultura local Se você vai para outro lugar Você tem que respeitar É muito egoísmo Tá certo Então é educação, brother Esses malucos aí Você vê essa selvageria hoje Que acontece no Rio de Janeiro Em relação a torcidas organizadas Isso é falta de educação, cara Isso é falta de um livro Falta de um Falta de amor É falta de surra A educação dá amor às pessoas Dá nada Já que você fala tanto de amor Educação dá amor Claro que dá Educar é amor, cara O cara fala de amor aqui Qual que é a sua treta com o Marco Luque Então, por favor Ah, não Treta feia Treta feia Não vamos falar de treta, não O cara fala de amor Eu quero saber qual Dez anos do Maurício Meirelles Dia 30 de julho Espaço das Américas Eu quero saber a treta do Marco Luque O cara que é o amorzão A treta do Marco Luque Fala aí, amorzão Fala aí Qual é a treta? A que é a treta do Marco Luque É que o Luque hoje Postou um negócio lá do Lula Ele a favor Fez o vídeo e tal Ele a favor do Lula Ele a favor da prisão Ele apagou Ele fez com o personagem Aí eu falei A gente teve uma treta Você é contra o Lula Não Lula, você é contra ou a favor? Tá muito assim A pessoa tem que ser muito rápido Eu vou dizer um negócio pra você Aqui Eu digo São poucos os ouvintes Viu, Tonhole São poucos os ouvintes Que quando a gente acerta Falam, ó Vocês foram bem Parabéns Tonhole aqui Nesse programa Profetizou Verdade Podemos chamá-lo de profeta Pitoniza Pitonizou Ele falou o seguinte Ele falou O Lula vai ser condenado Porém Não irá para a cadeia E ontem no Morning Show 10 e 3 da manhã Ontem não Você falou isso há 15 dias atrás Não, mas ontem no Morning Show 10 e 3 da manhã Falei É hoje É hoje Caraca, velho Caraca Tá registrado Tá registrado Mas nós deixaremos pro final do programa A grande pergunta Mas eu tenho uma dúvida Moro arregou? É pro final do programa Mas eu tenho uma dúvida O povo Ele deu a facada no porco Deixou o porco sangrado E o que é isso, colega? Tonhole vai dizer Se o Lula Se o Lula For preso Caso ele vá preso E vá pra prisão domiciliar Ele pode usar o triplex? É uma boa pergunta O triplex não é dele Então, pois é Então ele nada é dele Nem o apartamento São Bernardo é dele Vai gerar Eu quero saber Onde está A escritura do triplex Cláudio Tonhole vai dizer Da imobiliária do seu Sérgio Qual foi a treta com o Marco Luque? Ele é da esquerda Você é da direita? Não, não sou Não é ativo Você entra no Instagram Humoristas com ideologia Humoristas com ideologia A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Mas você pediu pra entrar no Instagram dele É, não gosto O Lula O Luque O Lula Ele é amigo do Lula Marco Luque O Luque é amigo do Lula Ideologia do humor É que o Luque é amigo do Lula E eu sou contra essa amizade E eu falei uns negócios Ah, é por isso que Ele só trabalhava uma vez por ano Ele só trabalhava na eleição Sim Mas é por isso mesmo? Ele é amigo do Lula Não é amigo É amigo do pessoal? E aí Essa parada Eu tô passada Aquele aniversário Mas o que ele postou? Pera aí Eu não sei o que aconteceu Ele fez um vídeo lá Tipo Ah, pô Lula Tamo junto Mas aí Com o personagem regueiro É, o personagem lá do Mustafa O Safari Que inclusive é uma criação minha Você que fez É, mas não quero falar disso Cara Entendi Ele te copiou Não, eu não vou falar disso Ele é o Hugo Gross Você fez? Você criou? Ele roubou o personagem seu E ainda falou mal de você? É Lula É típico de humorista É típico de esquerdista Ele foi E aí o cachorro Que ele fez a brincadeira lá Era um cachorro meu Que viralizou É, o cachorro era meu Quanta mágoa A câmera é sua também Enfim, a câmera também era minha Entendi Você deu uma força aí A praia era tua É Te engabelou Mas eu E tá jogando E tá jogando a população contra você É agora Nesse exato momento E a esquerda Ela é Ela é Ela é fervorosa Fervorosa É quase evangélica Espero que o Luke esteja bem aí Quase não, é E eu só peço um negócio pro Luke aí Que ele Ele errou no risorama Que ele tomou cuidado por onde ele anda O Tonholli também sofreu O Tonholli também sofreu esse Assédio Ele sofreu essa consequência da esquerda Não, eu só quero que o Luke esteja em paz aí Agora nós vamos fazer um programa aí O Tonholli é um cacetete democrático Cacetete ou cacetete? Cacetete Cacetete Fica mais cariol Mais viado, né? Mais aplaudir É o cacetete do catete É, cacetete 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 do cacete Cacetete democrático Que é o seguinte Bater em todo mundo Eu acho que Não vai escapar ninguém Eu já comecei a concordar com você aí Tá ok? Eu apanhei tu aqui inteiro Eu comecei a gostar de você Melhor Mas tá tendo muita ideologia na comédia, né? As pessoas tão muito se posicionando É, é chato Mas muito assim Previsivelmente Acho que ninguém tá querendo fazer piada O pessoal tá muito Oficialmente É, tá muito, sei lá Tô cagando meio Mas uma coisa é séria Sempre vem humorista aqui Vocês nunca estão satisfeitos com nada Mas óbvio Eu acho que tá tendo não sei o que É muito no humor E você tá satisfeita com alguma coisa? Quem tá falando? Porra Ela é satisfeita com alguma coisa? Ela é satisfeita com a sua insatisfação Peraí, deixa eu ver Se o dia que você ficar satisfeito Vai tá estranho Porque você sempre tá satisfeito Mas que bom É assim que a gente faz É assim que a gente questiona É assim que a gente Somos questionadores Eu sou questionador Olha aqui Eu vou dar uma leve contestada Porque o Carioca Ele faz justamente isso Não, não, não é Não é questão de fazer ou não O humor Ele tem esse dever De também questionar a política Sim, mas de todos os lados Claro Claro, de todos os lados E aí quando a pessoa fica só numa bandeira Eu acho que fica muito Não, não, não Aí sim, claro Fica parcialzão Mas vou dar um exemplo Chico Anísio Zé Trindade Jô Soares Todos esses caras Bastinha Humor sempre fez Humoristas com ideologia Não, não é com ou sem ideologia Com muita ideologia Não Era uma pra viver O humor é uma forma Sim, de crítica É que hoje Não, é que hoje a política Humoristas revolucionários A política virou a novela das oito Já vamos aí pra três anos Desde que acabou a Avenida Brasil A política entrou na pauta Nenhuma novela das oito Da Globo vira Porque a política tomou conta Dos noticiários E virou uma novela Literalmente Uma série E o que acontece O humor sempre foi uma plataforma De 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 Não, de Informação Pra quem não lia jornal Pra quem não é muito E gosta de humor O humor estava ali De uma certa forma Dando Dando o seu recado Sim E o humor tem essa Essa fatia De questionar Política Por que não? É a liberdade Caramba Marvio Mouro Exo Pasquim Exo Pasquim Claro Marcos Pasquim Marcos Pasquim Eu queria te perguntar Eu tava vendo outro dia Eu adorava o Costinha E tem no Youtube Você tá bem vestido hoje, hein? Tomou banho? A gente quer fazer a pergunta Vai linha Vai, vai, Costinha Vai Perde a linha de raciocínio Bom, é o que acontece Você vai no Youtube E tem o Peru do Costinha E Se você E aquilo O Peru do Costinha Eu lembro que era moleque Que foi pro ar Ele foi pro ar Em pleno governo Geisel E se você rever Hoje O Peru na festa Que é o Peru do Costinha Ele iria pra cadeia Você não acha uma incongruência? Em pleno governo militar O Maurício só podia falar de todo mundo? E agora em plena democracia O Maurício é processado por todo mundo? Ah, eu acho Eu acho que Qualquer crítica que você pode fazer Eu acho um absurdo, por exemplo Independente de ser de direita De esquerda Eu acho um absurdo A Monique Ose Independente de ela ter uma posição Política diferente da minha Ela ser condenada a pagar Porque ela criticou o Gilmar Mendes Não, ela não criticou Porra, Carioca Ela não criticou Não, não, não Segura o Marvio Louco Segura o Marvio Moura Segura o Marvio Louco agora Agora eu quero ver Segura o Marvio Não, ela não criticou Ela não criticou Calma, ela não criticou Calma, senhoras e senhores Não, não Eu acho que tudo Mais tudo que tá ligando Deixaremos para o próximo bloco Uma ligação com o Marco Luque Peraí, peraí, Marco Luque Peraí Marvio Moura Atenção, Marvio Moura Calma Calma, calma Daqui a pouco Daqui a pouco Esta polêmica no Moro Senhor Bicho Brincadeira É Vamos resolver esta treta Brincadeira É Dia 30 Dia 30 Peraí, daqui a pouco Daqui a pouco Esta treta Que acaba de acontecer Darioca versus Marvio 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 Está contestando A declaração Que Maurício Meirelles Fez A respeito De Mônica Iose Onde ela foi Processada E perdeu Para o ministro Gilmar Mendes Por uma publicação No Twitter Calma, daqui a pouco Mesmo, daqui a pouco Daqui a pouco Depois dos comerciais A raiva pode esperar Nesse momento Você pode agora Comprar o seu ingresso Dia 30 Vai ser um big espetáculo Do Meirelles Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Nós vamos falar mais Sobre esse espetáculo Que é São os 10 anos Do Meirelles Vai ser No Espaço das Américas Domingo, dia 30 de julho Já marca aí Vai ter muita surpresa Você compra o ingresso Agora no Ticket360.com.br Muito bem, meus queridos Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pão Hoje uma presença ilustre Comemorando 10 anos de carreira Depois da turnê da Europa Está aqui Maurício Meirelles No próximo dia 30 de julho Deu o espetáculo de Meirelles 10 anos de carreira Espaço das Américas São Paulo Já marque na sua agenda Você compra o ingresso agora Ticket360.com.br Daqui a pouquinho Nós vamos falar das atrações Porém nós temos aqui Uma treta Algo que aconteceu Com o Marco Luque Esse outro grande humorista Humoristas com ideologia Houve Cadê a Paulinha? Cadê a produção? Também a presença de Cláudio Tonholli Cadê aqui? Não está aqui, filha Demora Vai o que? Um macaco ligando? Um chimpanzé? Ó, peraí que o Luque Mandou uma mensagem pra mim aqui Então Estão tentando Entrar em contato com o Luque Pra ouvir a versão do Luque Também Como preza o bom jornalismo Não é isso, Cláudio Tonholli? As duas partes Eu ouvi ele falar um palavrão aqui Que o bom jornalismo não preza Não preza No final do programa Cláudio Tonholli vai dizer aqui pra gente Se Você acha que essa pergunta é boa? Se o Moro arregou Ou se o Moro tem uma estratégia Com o Barba Com o Luque Temos aqui Marco Luque Aqui está ele Marco Luque na linha Alô Alô Alô, Luque Não, não temos Marco Luque na linha Puta que paró É ele, é ele Alô Alô Alô, alô Peraí É, tá aqui? Não tá aqui É ele, é ele Mas tá onde? Eu não tô ouvindo Eu tô Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Tá bem baixo, mas eu tô ouvindo Mas não tá no ar aqui não Alô, Bruno Tá no ar Tá no ar Tá no ar Aqui eu não tô ouvindo nada Alô, alô Alô, alô Calma aí Luque Segura aí Não, negativo, amigo Eu tô no ar aqui Um, dois, três Segundo Peraí, estamos com um problema Não, tem problema aqui, ó Não, mas vocês devem estar ouvindo em audição O cara deve ter jogado outra coisa Alô, uma treta Alô A treta está lançada, senhora Um, dois, três Eu? Ah, você puxou um bagulho que não era pra puxar Agora, agora eu tô ouvindo aqui Alô Não tem nenhum problema Vamos embora Um, dois, três Pois não, pois não Pois não, pois não Estamos ouvindo Pode falar Alô, Luque Você é amigo do Lula, sim E aí, você não vai Vai na suma que você é amigo do cara Qual o problema, mano? Você é político não, brother Vai se foder Você é mó traíra, mano Eu sou traíra? Não Faz carta de repúdio pra mim, então, irmão Credo Não Não Que isso Ué, velho Eu tenho medo de você, não Você vai ficar gritando pra mim Pra achar que você fala mais alto Como é que é que você fala aí? Ô, mano Me devolve o cachorro Primeira coisa, Luque Me devolve o cachorro que você me roubou Que você fez sucesso com a pôr do cachorro E ninguém sabe da história do bagulho de verdade Então pode contar Conta a história Mals tratos Mals tratos Mals tratos dos animais Eu nunca dei água, mas Eu nunca dei água O cachorro era meu, velho O cachorro era meu Tava comigo Você roubou lá da produtora E levou pra fazer um vídeo Com o personagem que eu criei Dona aqui cuida, irmão Dona aqui cuida Dona aqui cuida o cachorro É, por isso que você é dono do personagem Por isso que você é dono do personagem Que eu criei um personagem E você cuidou E tu é teu agora, o personagem Você tá ganhando dinheiro Em cima do meu negócio, velho Que é isso O personagem não é o cachorro O personagem é o mustafário, velho Que é meu também Quem escreveu? Que é meu também Que é meu também Eu te inventei, Luque Você sabe disso O Malmeirelles O Malmeirelles não inventou nem Se eu é de bullying Ele fala que ele inventou Mas a gente é tudo O Malmeirelles não cria nada Isso é mentira Que eu conheço o Luke Da época do Debochou E o Luke já era um sucesso Antes de você, Malmeirelles Ah, você fica quieto aí, velho Fica quieto não Que nem viado você é O Luke fazia xixi comigo Lá no camarim Ele arrasava no Debochou Já fazia o Silas Já era sucesso Você é um merda de um metro e meio Cala a porta Pera aí, ó Pera aí, ó Que é isso Pera aí, ó Nossa senhora Você tem o meu Luke Agora o Lula tá condenado A gente fala que eu sou amigo dele O cara é criador de casa Não, não O que ele levantou aqui É que você fez um vídeo Uma postagem Defendendo o Luiz Inácio E ele ficou indignado Porque a ideologia dele É contrária à sua Não, é que ele apagou, né Eu não fiz muita coisa nenhuma Ó, meu resto do dia Foi comer pizza com o Maluf Mas o Maluf não tá condenado, Maluf Tá sim Ah, tá O Maluf está na comissão de ética É, na CCJ, né É de ética CCJ Tá, tá bom então, Luke Então beleza Eu tô achando que isso aqui É meio fake Que vocês bolaram aqui Tá, então é É, Luke É nóis, caralho Beleza, mano É o face bullying Muito bem Obrigado, Luke É o Luke bullying Vocês não me convenceram com essa história Ó, velho e Luke Então é tudo mentira Tudo mentira Eu e Luke estávamos falando aqui no WhatsApp Enquanto isso Ele só é amigo do Lula mesmo Mas o... Qual de vocês... Deixa eu deixar claro aqui Senão a galera vai... Vamos me matar Porque o Luke é muito querido Eu ia ter pego um cara Que era tão querido Não, o Luke... Tudo que o Luke falou é mentira O Luke é... Já foi fake news Foi uma fake news É pra mostrar que realmente... O Luke é meu irmão A única coisa que ele falou que é verdade É que eu realmente comi uma pizza com o Maluf Isso realmente aconteceu Mas o Luke é um grande irmão meu Agora falando sério Nesses 10 anos de carreira que eu tenho O Luke é um dos caras que mais me ajudou De verdade, assim Um cara muito parceiro Não adianta fazer amiguinho Agora é boa Tá dando uma regada, né? Fazer amiguinho Tá dando uma regada Eirelis Qual de vocês pegou a Mônica Iozzi? A gente sabe que vocês se odeiam Gilmar Mendes Pegou a Mônica Iozzi Não, quem pegou a Mônica Iozzi? Eu não sei, cara Acho que o Cortez pegou Eu não sei Muito bem O nosso querido ministro Gilmar Mendes Foi agredido aqui Está ligando agora Carioca Carioca e... Saiu em defesa Saiu em defesa Não, não sai em defesa de ninguém Não, não, não Peraí, peraí Vamos ver Democraticamente Teremos que dar voz a carioca Não, não Não é questão de dar a voz ou não Ou defender o Gilmar Ou não Mas a entidade Porque Você tem que tomar muito cuidado Nós mesmos Da imprensa Personalidade Pessoa pública Tem que tomar cuidado Porque o juiz Ele está ali Para julgar a lei Entendeu? Por mais que você não concorde Ele Não tem nada a ver Com a decisão que ele toma Porque a decisão É baseada Na constituição Na lei E a lei Nesse caso Sim, sim, sim Bom, então Diga quem você acha Que não toma a decisão Em cima da lei Já que é mais ou menos Você não acha que a lei Ela acaba sendo um pouco Parcial algumas vezes Ou você acha que sempre A lei Ela é cega e justiça no Brasil Pelas pessoas que nós escolhemos Para estar lá Para fazê-las Tudo bem Você pode contestar isso Certo? Contestar A lei não A lei não Não é questão de ser absoluta Não É a lei, cara Alguma regra tem que ter A constituição Tudo bem Mas você pode chegar E falar Então vote alguém Então vote alguém Ou abra um partido Ou monte Vai se candidatar E mande a lei Então só de 4 em 4 anos A gente pode reclamar Ué, a lei, cara Ah, mas a lei Ela é questionada Porra, então crie um estado próprio Porra, um lugar Que você viva E se somos seus brother E crie o mundo Então, mas aí você está sendo Você está se contradizendo Então você não pode fazer Um impeachment Pode Porque a gente tem que esperar Daqui a 4 anos Por que não? Ué, que é a lei Tento das regras, meu camarada Existe uma com um livro Chamado Constituição Meu camarada Constituição Tá lá, é a lei É a guarda Constituição Você está falando para mim Que lei Que lei Se eu tiver Se tiver um buraco Na minha cidade Na minha rua Daqui a 4 anos Quando for para eleger O prefeito Aí eu reclamar Não, não Reclamar de buraco Você está sendo Desculpa A pessoa está questionando Um juiz Não, não, não Mas ela não é questão De questionar Questionar você pode O que você não pode É insinuar Não, mas foi o que ela fez Não, ela insinuou Dizendo que o cara Ah, porra O cara Entendeu Ele foi Tipo, leviando Esperar o que? Tipo, dizendo o que? O cara Não, não A Constituição A Constituição Diz que quem tem Residência fixa Merece responder Em liberdade O Gilmar Mendes Viu que o Roger Abdelmacy Tinha residência fixa Seguiu a Constituição Soltou E ele fugiu Da mesma forma Soltou o cara O cara foi para o Paraguai No governo Fernando Henrique Aquele banqueiro Salvatore Cachola Era dono do banco Marca O ministro Marco Aurélio Soltou ele E ele fugiu Sim E você não pode questionar isso? Não, não Você pode questionar Você não pode ofender Mas ele não ofendeu Ela ensinou Que o juiz também É da mesma laia Mas esperar o que? O cara Não, peraí Rapidinho Peraí Ela questionou O juiz foi lá Processou É o direito dele Sim, tudo bem E ele está no direito dele Só que você sabe Ele não mandou prender ninguém Ela vai ter que pagar Mas você acha que esse julgamento Que tem o Gilmar Mendes de um lado E a Monique Ose de outro Querido, ela pode recorrer Tem força É força Ela pode recorrer Eu sei, mas ela pode recorrer Eu sei Já imaginou Ele fala assim Uma atriz É O que esperar de uma atriz também, né? Insinuando coisa Entendeu? Tudo bem Mas ela perde nessa Porque perde Às vezes não, cara É que o juiz O juiz Ele vai saber Como é que eu posso dizer Não, ele não vai ser Porque ele conhece a lei Ele trabalha o dia inteiro com aquilo Entendeu? Agora o seguinte Pensa no advogado De quem está Processando o juiz Será que esse cara Não pensa três vezes Fala, cara Vou processar o juiz O Lalau O Lalau foi condenado Ou foi absorvido? Ela está morto, né? Não, mas o Lalau Era um juiz, cara Ele foi condenado Entendeu? É a questão da gente Entender as leis E saber realmente Dos nossos direitos E dos nossos limites Dentro da lei Entendeu? O cara Ele tomou um parecer técnico O que diz a lei O juiz do Supremo Eu sei, mas isso a gente entendeu A gente não está questionando Ele soltar ou não Ela não pode ensinar Que o cara é estuprador, velho Mas ela não falou Ela ensinou, pô Não, carioca Por isso que o cara Ela criticou a credibilidade De um juiz Em soltar um cara Acabou Eu sei, mas a qualidade Vou dar um exemplo, tá? Eu acho que Ele tem que ficar Trezentos anos na cadeia Esse cara é um É um ser Maldito Pronto Mas pode ser Você está falando isso Peraí, mas ele foi condenado Não, não, não Aí o cara vai lá E dá o habeas corpus Para o cara Aí você publica no Twitter Eu não concordo com isso Não, ela não botou Não concordo com isso Ela poderia colocar Eu não concordo com isso Não ia acontecer nada Foi isso Ela vai esperar o que Dessa pessoa Sabe, botou o nome do cara Insinuou Mas ela não está falando Que ele é um estuprador Ela foi corajosa E se for ruim para ela É ruim para a gente E olha que eu não concordo Com as opiniões da Mônica Política ou não A questão que eu estou querendo dizer Tudo isso veio de um papo Que o Tonholi chegou aqui E falou assim Ah, mas e a E a O lance todo Da censura Do comediante Que ele é tolido É isso Você está Tolindo uma comediante Tolindo uma comediante Você está tolindo uma opinião Não acho não Eu acho Se você fizesse uma piada Piada é uma coisa Ela não fez piada Ela tentou colocar Opinião pública Contra um Um ministro Pô Você já la propô Não, mas vendando Insinuou Em cima de uma decisão técnica Vou dar um exemplo Mas o ministro não está Acima dela Exatamente Eu sei Mas o ministro Não é questão de estar Acima ou estar baixo O ministro está falando Que de acordo com a lei Quem está se expressando É que é de acordo com a lei Ela está indo Ela está ofendendo Pessoalmente O cara não é Ele é o técnico Mas ele é empregado Pela constituição Mas o que eu acho Também é que ela colocou Como opinião Da mesma forma Que eu acho certo Ela pode falar Eu não concordo Com a decisão do ministro Ponto Ah, mas aí O Danilo tem colocado Atenção 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 Vamos decidir Na hashtag Tim Yosi Ou Tim Mendes Vamos decidir Na hashtag Vamos decidir Atenção Atenção Decidiremos Decidiremos Queridos ouvintes Isso é democracia Isso é democracia Hashtag Tim Yosi Ou Tim Mendes Deixa eu deixar Claro uma coisa aqui Deixa eu deixar Uma última coisa A lei diz Acho que o Tonho Ele pode dizer melhor Do que eu Até porque é um professor Mas Pelo que eu fiquei sabendo Essa soltura Desse cara aí Foi o seguinte Veio um laudo Da penitenciária Não estou defendendo O Gilmar Mendes Não estou defendendo O Gilmar Mendes Porra Não distorce Não distorce Estou querendo entender Para que as pessoas Entendam a coisa Da forma correta Segundo A defesa apresentou Que O cara estava morrendo Na cadeia Certo E a lei Porra Pera aí Emílio Porra Deixa eu falar Cara Que chato Deixa eu concluir A linha de raciocínio Para que as pessoas Entendam E aí chegou na mão Do juiz Dendo o seguinte Olha O cara está Morrendo Tadinho A lei diz o seguinte Que a pessoa Quando É clemência Não é isso Sim Não é Coitado Calma Deixa eu concluir Inferno Calma Inferno 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 A lei é para todos A lei diz que a pessoa Se for diagnosticado Um cara Por exemplo Com câncer terminal Ele pode ter O direito Isso é constitucional De ir para sua casa E estar do lado Da sua família Ok O que disse Veio esse relatório Da penitenciária E ok A lei diz isso Ok Solta o cara Porque a lei está aqui Isso aqui é uma É um laudo Da penitenciária Então porra Ele não sabe se é A Se é Zinco Se é Luiz Otávio Se tem A lei diz isso E pronto Acabou É uma decisão técnica Só que é o seguinte Depois vem o outro laudo Uma perícia Descobriu que ele parou De tomar o remédio Ele voltou para a cadeia Parabéns Ele está preso de novo Entendeu? Ele burlou A justiça E ele voltou O ministro se mandou soltar Não ele está preso Todo mundo sabe já o que aconteceu Então pronto Então Você está entendendo? E a moniqueose tem todo o direito Ela tem o direito Na opinião dela Não ofendeu um juiz Porra Por uma decisão técnica É burrice É burrice Desculpa É desconhecimento Liberdade de pressão E o Aécio? O que que tem o Aécio? O que que tem o Aécio? O que que tem o Aécio? O Aécio? Eu defendi o Aécio O Aécio vai pagar Vai pagar Vai pagar Dentro do inquérito Ele vai pagar Tem que pagar Só no Brasil Mas quando você defendia o Aécio Como que era? Você defendia o Aécio Como que era? O Aécio é a solução do Brasil O Maurício Vamos lá O cara obrigou Vocês querem que eu fale do Aécio? Eu falo do Aécio Eu falo do Aécio Eu falo do Aécio Eu falo também Na última eleição Na última eleição Programa muito O Carioca O Carioca obrigou Todo mundo a votar no Aécio O Carioca fez o Emílio botar Eu sou Aécio no carro O caso do Carioca O caso do Carioca Tudo Aécio 45 O caneca do Aécio Atenção Ele nunca imitou o Aécio Eu tive que votar no Aécio Atenção Senhores ouvintes Atenção Senhores ouvintes Para aí Todos que estão aqui Menos Marina Mantega Porque é petista Votaram no Aécio Porque você mandou Porque você mandou Porque você mandou Porque você mandou Aécio Obrigou O Carioca trazia O Carioca trazia Eu votei no Aécio Porque se eu não votasse no Aécio Eu votou no Aécio O Carioca trazia Boné Adesivo Muito bem Senhoras e senhores Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pão Um programa quente Hoje um programa muito polêmico Graças a Maurício Meirelles Que aqui está Acabou de chegar da Europa Fez apresentações Em Portugal Na Irlanda Na Holanda Na Inglaterra E agora No dia 30 de julho Vai estar comemorando 10 anos de carreira Vai estar se apresentando Em São Paulo No Espaço das Américas E já estou convidando aqui O Carioca Para ir lá do Mílio Vai defender o Gilmar Mendes Emílio Olha aqui Olha Eu não quero falar O que eu estou pensando Não estou defendendo ninguém Estou defendendo a lei A nossa justiça A nossa Constituição Eu estou defendendo Juiz nenhum Não está ofendendo Não estou defendendo Juiz nenhum Estou defendendo a lei O ponto de vista Eu estou dizendo Que você está defendendo O ponto de vista No caso Mônica Iosi Ela ofendeu Ela ofendeu A Suprema Corte Você está defendendo O ponto de vista Você concorda com isso Cláudio Tonholi Você acha que ela ofendeu A figura do juiz Ou você acha Que todo mundo Tem o direito De emitir a sua opinião Como em qualquer País democrático Eu acho engraçado Que o Gilmar Mendes Soltou o Zé Dirceu Alegando que o Estado Brasileiro É punitivista Que o Estado Brasileiro Pune muito Aí Por outro lado Ele pega e pune A Mônica Iosi Então ele É punitivista Vai punir Comunicador É um absurdo Os autos é de seu E punem a Mônica Iosi Eu não entendo Então isso está lá Na Ele está dizendo o seguinte Que a Mônica Iosi Por ser uma pessoa Pública Ela não tinha o direito De falar aquilo Se ela talvez Não fosse pública De colocar as pessoas Contra um ministro Do Supremo Seguindo uma decisão técnica Mas o Toyori É que no Brasil Por exemplo A Madonna Xinga o Trump Toda hora E não é presa Ela fala o que ela quer Mas manda ela xingar A Suprema Corte Americana Ela vai pra cadeia O Michael Jackson Tem 284 biografias Não autorizadas Quantos levaram o processo? Ninguém Liberdade de expressão É lá Não é aqui Aqui não tem liberdade de expressão Não tem liberdade de expressão Não tem nenhuma Manda a Madonna Pegar a Suprema Corte Americana A Constituição Americana Não, mas manda ela Passar nas partes íntimas A Constituição Americana E a Suprema Corte Ela vai pra cadeia Meu amigo É a frase É a frase Do Carlos Lacerda Não espere Shakespeare No país E Dersi Gonçalves Essa é a nossa realidade O país de Carla Pérez Então você acha Que a Mônica Iosi Tem o direito de Claro que tem Ministro Gilmar Mendes Se o senhor solta O Zé Dirceu Falando que o Estado Brasileiro É muito punitivista Por que o senhor vai aplicar O punitivismo Numa ação Contra uma humorista Comunicadora Uma mulher Ainda tem a questão de gênero É, tem a questão Uma mulher ainda Machista Machista Não entendo Não entendo Eu acho que é coisa De quinto mundo Não É repressão É o país da Dersi Gonçalves É o país da Dersi Gonçalves Muito bem Muito bem Programa bem humorado Posso ler um Você Mas é bom Você causou a discórdia Você causou a discórdia Mairé Eu sou Tudo bem que você Você é isqueirinho Você não vai ganhar adesivo Do Aécio do Carioca Você Não vai ganhar Você é rico, branco e hétero O pessoal tá contra você Eu tô Rico, branco e hétero Eu acho que o pânico Tá passando um pouco do limite Eu acho que Vocês pecaram aí Eu acho que Podíamos falar De uma conversa agradável Sobre quem? Falar com a média Falar sobre piada E aí Maurício Como é que é? Casamento Casamento é que nem Começar a fazer umas piadas Não Vamos falar de Gilmar Mendes Mas você vai ser Cafá da UOL E ficou um assunto pesado Pesadíssimo Pesadíssimo Assim O almoço do ouvinte Tá extremamente comprometido Perderam a fome Que emagrece É o pessoal fica chateado E hoje em dia Isso reverbera Nas ações do dia a dia O rapaz vai Tratar mal a mulher Tudo por conta De tudo De Maurício Meirelles É Dessa minha participação Que foi vazia No dia de hoje Poderia ter sido Algo agradável E desculpa o ouvinte Não pude ser Adequado Por causa de quem? Aécio Carioca Carioca Marvio louco Posso fazer minha manifestação Em relação Ao Aécio Emílio Ou não Posso fazer minha Pode falar o que você quiser Carioca Muito obrigado É uma tribuna livre Muito obrigado Vamos lá Bom O senador da república Aécio Neves Né Tá sofrendo Esse iniciamento Por parte do Ministério Público Do Supremo Tribunal Federal Bom A gente sabe Que o Brasil Já mudou Temos agora Um ex-presidente Condenado Pela primeira vez Então Os próximos Já sabem o que vem por aí Então É isso que eu tenho a dizer E o povo de Minas Gerais Sabe muito bem Nas próximas eleições Em quem votar É isso aí amigo É isso aí amigo A lei É pra mim Pra você Pro Aécio Pro Temer Pro Lula O povo de Alagoas Também sabia bem Quem votar Não é É verdade O povo de Alagoas Também sabia muito bem Quem votar Mas eu sou um cara Eu sou um cara Emílio É um cara esperançoso Carioca Eu gosto de você Porque você tem esperança Porque cara Pela primeira vez Isso é histórico Na nossa república A esperança Venceu o medo Não tem problema A esperança venceu o medo Eu sei Mas pra Eu Aquele cara nunca me enganou Quem? O Messias O Messias de barba Mas o Aécio Nunca me enganou O Aécio te enganou Não é questão de me enganar ou não Eu botei no Aécio Porque ele era bonito Não É que o pacote Tesão no Aécio E tem o tesão no Aécio E no Bolsonaro Eu assumo O Aécio Tem tesão no Bolsonaro Ele vai ser julgado Ele vai ser julgado Ele vai ser julgado Se condenado for Eu não tô aqui pra defender ninguém Não Não tô defendendo Porque o que me deixa pé da vida É os caras defendendo o Lula, bicho Mas tem gente que gosta do Lula Mas não tem como Ele é condenado É justiça, meu Você tem que aceitar Vamos ver a segunda instância O que vai dizer Mas desculpa Não tem que defender Eu não tô aqui pra defender ninguém Se o cara cometeu ilegalidade por corrupção Tem que ir pra cadeia Sim E acabou Seja quem for Aécio O tema é Lula Se cometer um crime Vai pagar No final desse programa Cláudio Toioli dirá Se Se O Lula Você já Antecipou aqui Já um tempo atrás O Maurício sempre vem É polêmico Ontem ao vivo É hoje Dez e três da manhã Pode conferir É hoje E agora nós queremos saber o seguinte Se essa sentença Sim, sim O que você acha dessa sentença do Moro Que condenou o cara Porém Eu acho De verdade Eu falei aqui antes, cara Eu acho que o Lula vai se tornar um herói Infelizmente por conta disso Eu acho que isso daí Hoje eu vi aqui ele ao vivo falando Lula, Lula Eu acho que cada vez mais Gente, você viu que ele falou uma coisa maravilhosa Que ele só não deu entrevista ontem Porque ele não podia perder o Corinthians e Palmeiras Maravilhoso Ele se exagerou Ele tira onda Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Ele é um gênio Você cria um herói Não dá Não dá, né O cara é bom O Abdemasi vai também falar isso daqui a pouco Esse cara é demais Eu acho que acaba criando heróis Até tudo Ele falou isso mesmo Falou, falou Mas é a mesma coisa Tá no Twitter dele O Lula é um herói O Bolsonaro é um herói Eu acho que a gente fica criando herói Porque a gente é muito carente, cara Todo mundo é herói O Bernardinho do vôlei é o novo presidente Todo mundo é herói É um mar herói Aí eu acho que eu acho meio preocupante Você falou carente ou crente? Os dois Os dois E dia 30 de julho Espaço das Américas Lotado Lotado Espero você lá Perdendo amigos e ganhando políticos Webbullying com uma figura ótima Me fala uma coisa Vamos falar agora do show O que vai ter? Vai ser uma mega apresentação? Vai ser uma mega apresentação Vai ser uma hora e meia de stand-up Tem outra coisa também que eu sei Diga Que eu vou falar de bastidores Aqui já Que o Luke Não assumiu Que é aquele O negócio da Tata Werneck Também ela roubou de você Opa! Renatinhos Você sabe do que eu tô falando Eu não tô querendo criar polêmica Eu não estou criando Criar polêmica Mas estou fazendo justiça Aqui A gente tá resolvido E a Tata O que acontece é o seguinte Que eu vou fazer um programa Chamado Renatinho com a Tata E a Tata fez o Lady Night Que é o programa dela E tinha quadros Que eram do mesmo programa E tipo Foi usado Alguns ela Os outros Ela acabou não pedindo autorização E depois Ela marcou Acreditou depois Mas tá tudo resolvido Cara Tata Inclusive Algumas coisas até escrevo com ela Tata Ela te abandonou Do mesmo jeito Que você abandonou o Mion A vida é assim É Talvez nesse Foi mais ou menos Tata Eu e Tata A gente é A gente é mal resolvido sexualmente Sério? Eu acho que a gente tinha que ter se pegado E nunca se pegou Aí fica nessa situação Porque você tinha a banda Sim A banda era o Renatinho Renatinho Muito bom Você tinha o programa E ela pegou os quadros Que você criou E levou Pro programa solo dela É o Pablo Escobar Traição Como é que se paga a traição? Morto Sangue Sangue Como é que se paga? O que que se paga? O que é sangue aí? Não Foi? Isso aconteceu Isso é público Mas ela acreditou depois Depois Você tem que acreditar na hora, irmão Se acredita Se paga Paga com sangue Se paga Sabe quanto Custa uma ideia Aproveitar e falar O negócio do bola Mas os caras Ela roubou essa ideia Enfia o outro no meio Mas o que que vai ter? Vamos lá O cara muda muito do assunto Vamos lá É lógico Gilmar Mendes Gilmar Mendes Contar muito mais forte É que assim Vai ser um show de uma hora e dez Uma hora e vinte De stand-up São show Temas novos que eu vou fazer Vou abordar um show totalmente novo Eu tenho dois quadros Um deles vai ser o Web Bullying O outro é o Traumas Que é um quadro que eu faço Que eu pego pessoas da plateia Conto as histórias Que é muito bom É só a história tosca Pessoas que contam Seus maiores constrangimentos Você roubou de mim Que eu fazia isso Antes de você De mexer com a plateia Você e o Eduardo e o Zebra Eu deixo ele falar do show Vocês roubaram isso de mim Então é isso Humoristas ladrões É sobre isso Gilmar Mendes E aí Até convido Evandro Você quer fazer o quadro Com o Mingo domingo? Ele vai fazer o Web Bullying No meu tio Emílio me liberar Eu vou Então pronto Então tá liberado Eu vou Ele manda em mim É meu dono Meu senhor de engenho Eu sou uma escravinha Dia trinta Você pode ir Que é a nossa semana Cara Vocês querem testar Quem é o Web Bullying Quem que vai ser o convidado Não, não, não Não vamos falar Eu vou falar Mas vocês podem sugerir talvez Eu posso falar se alguém acertou Não, não Não vamos falar agora É Bertie Vieira Agora não Quase Eu vou lá falar com ele Não, mas vai ser uma figura Muito, uma figura Muito influente Que com certeza a gente pode Eu fiz agora com a Adriana Galista Uma brincadeira boba, cara Deu uma reflexão O tipo é maravilhoso Da bunda dela Da bunda dela Com a bunda com celulite Então com essa pessoa Vai ser maior, eu acho Então vão lá É homem ou mulher? A bunda é maior? É homem? É um homem Rodrigo Faro Não posso falar Não posso falar Não posso falar A pessoa vai pra ver o convidado Ele não vai Eu me ferro Geraldo Balança Geraldo Balança Geraldo Balança É muito bom Não posso falar Não é, não é Não posso falar Mas é um grande amigo Celso Zucatelli Luke vai estar lá também Ô Maurício Me fala uma coisa A sua mulher também Se mete nas suas finanças Igual a mulher do Rabin Demais Ela pega tudo e compra Não, brincadeira Minha mulher Até essa liberdade poética Cara, preciso falar um negócio Posso assumir um negócio? Eu assumi no programa Do Porchat Todo mundo assume lá Mas eu vou assumir aqui também Acho que na rádio É diferente da TV Minha mulher tá grávida Aê Que lindinho Perdeu o amigo Zuckerman É isso Perdi Ele tava tão soltinho Na balada Meirelles Que pena Um parceiro Tá aí Perdi Perdi um soldado No exército Perdi um soldado Vai ter muito tempo Agora é só o anão Boa sorte Cara, vai ser menino E a história Como a gente descobriu o nome Foi bizarro Porque a gente foi pra Fátima Que é a cidade lá A minha mulher é católica Gota essas paradas todas E eu sou meio E a gente A gente tava lá Na cidade E ela falou assim Cara, que meu filho Venha com saúde Eu falei Ó, tem que ter saúde Ela falou assim Qual que vai ser o nome Fátima 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 é maravilhoso Eu falei assim Se for menino E vier com saúde Vai chamar Gabriel Com a do anjo Não sei o que Eu falei Beleza, amor Beleza E ela falou Cara, se for menina E vier com saúde Em homenagem É que vai chamar Fátima Aí eu falei Não precisa ter tanta saúde Vai na mãe Ah não Vai na mãe Vai ter uma pedra Fátima é nome de senhora Não vai nascer Com o seu porose Não pode comer sal Larga o Playstation Fátima E aí a própria Fátima A santa falou Vai nascer menino Mas põe dois Beatriz Fátima Não, vai ser Gabriel Vai ser um menino Vai ser homem mesmo? Vai ser homem Sacarão? Não sei saco Puxar o pai não É o seguinte Saco seco Saco seco Saco seco Saco seco Saco seco Saco seco Saco mais Saco muxo Não, saco muxo é velho Eu, eu Saco abacate Eu sou um puta ré de ângulo Ele cresce Eu tá um badalo bonito Deixa eu falar sério Deixa eu falar sério Meirelles vai estar se apresentando Dia 30 de julho Compre o seu ingresso Vai ser sold out Com certeza Então é melhor você já Comprar agora Sold out se for 3 mil pessoas Se for 8 mil não tem como Não sei, mas 3 mil é fácil Ticket360.com.br No Espaço das Américas É um show especial É o único, né? Show especial É a única vez que eu vou fazer Show é uma aventura Webbullying é bom demais Com Lobão Imagina o que vai ter Maravilhoso Nossa, o amor Vai ser um vilão Já falou Já falei Vai ter três É ele É Lobão? É ele Pô, eu tô lendo o livro dele É maravilhoso É lançado hoje Webbullying com Lobão Vai criar aquela treta do Lobão Mano Brown Os caras de esquerda Com Mano Vai ser Dia 30 Dia 30 Eu nem quero estar Quero estar bem longe disso Quero estar perdalícia Porque se hoje O programa já causou isso aqui Nossa senhora Imagina Já nos ouve o que vai acontecer Causou democraticamente Um papo franco Papo livre Liberdade de expressão Cada um mostrando O que pensa E respeitando A opinião do outro Isso é que vale Aí sim Maravilhoso É um inferno Eu respeito a opinião De todos aqui Seja como for Posso não concordar Mas respeito Dia 30 de julho No Espaço das Américas Você compra o seu ingresso Ticket 360.com.br Meirelles Muito obrigado Muito obrigado Vitorizou É mais cara Adoro estar aqui Refrescou a virilha Ó E é o seguinte No próximo bloco Um finalzinho do pânico aqui O nosso querido Tonholli Vem especialmente hoje Para dizer Sobre a sentença Do Sérgio Moro É verdade Será que nós podemos Discordar da sentença dele Ou devemos acatá-lo Como uma lei soberana Devemos acatar A Catar Lula A Catar Lula É Daqui a pouquinho Então a gente volta Meirelles Obrigado Obrigado você Emílio Obrigado aí Carioca é nosso Parabéns aí pelos 10 anos Você sabe que todo mundo É fã aí do seu trabalho Eu falo a mesma coisa Maurício Meirelles Aqui no Pânico Na Jovem Pan Muito bem senhor Júri Hoje um programa Muito conturbado Graças a Maurício Meirelles Maurício causou Maurício aqui Ele 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 É Maurício Meirelles Insinuou Insinuou que Marco Luque É um petista Eu sou petista Ladrão De ideias Petista Ladrão De personagens E de cachorro também Uma acusação séria Leviana E dolorosa Nesse programa Que causou Falou que o Carioca Já falamos aqui No Pânico Na outra semana Que Lula Seria condenado Mas não preso Ontem de manhã Morning Show 10 e 3 da manhã Cravei É hoje Perguntaram É hoje o que? É hoje que Lula Vai ser condenado Foi Agora Nenhum Exercício de futurologia Só quero ser didático Pra você Acha que o Que acha que o Juiz Moro Pegou Pesado Ao dar Um ano pra cada dedo E meio dedo Pra meio dedo É Você acha que foi Uma ironia Do destino Uma ironia Do Sérgio Moro Não, acho que ele Não faria isso Acho que não é de ironia É de paulada mesmo Mas a questão Vai ser amigo do Moro Eu acho que a facada É milita na costela Vai lá pra Curitiba Você é amigo do Moro Nós temos Você almoça Já vi você Almoçando com o Moro Moro com ele Eu quero saber o seguinte Por que que o Lula Não vai pra cadeia Como todo mundo foi Eu acho que o Lula Não vai pra cadeia Primeiro por causa Da idade Vamos botar Outro velhinho Na cadeia Segundo Eu acho Que nós estamos Na primeira Eu queria explicar Aqui muito didaticamente O que que vem pela frente Olha o que tem ainda Esperando o Lula Né Carioca Nós temos aqui Até O sítio Pra não esquecer A lavagem de dinheiro De 12 mil Leão 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 Reais No Leus Luiz Instituto Luiz Inácio Lula Da Silva 12 milhões Esse é um caso Lavagem de 12 milhões Outro caso O sítio De Atibaia Agora três casos Portanto cinco Em Brasília Obstrução de justiça Por compra do silêncio Do Nestor Severo Grana do BNDES Pra Angola Na Odebrecht O que veio pela Operação Janos E pela Operação Zelotes Compra do caça sueco E incentivo Para montadoras De veículos Pelo qual o filho dele O Luiz Cláudio Ganhou 2,5 milhões Zelotes Portanto Nós estamos assistindo Ao primeiro movimento De outros cinco Sendo que desses cinco Dois estão na mão do Moro Agora Se o Lula acha Que ele vai Porque ele constrangeu o Moro O tempo todo Fez ameaças Processaram pessoalmente o Moro Agora eu convido o Lula Aos seus advogados Que façam o que eles fizeram Com o Moro Com o TRF4 Que cuida Ali Da segunda instância Desse caso Em Porto Alegre Tenta mexer Com o desembargador João Gebran Neto Pra ver se você não vai pra cadeia Muito bravo O Moro Foi Finíssimo Ao engolir As alvísceras Os xingamentos E processos Da advogada do Lula Vai mexer com o TRF4 De Porto Alegre Tio Tu vai ver Solares na C4 Mas a resposta Mas peraí Mas isso aí Vai ser decidido Só o ano que vem É O O Esse Esse TRF4 Geralmente Demora Um ano e dois meses Demora pra receber Vamos somar um ano e dois meses É véspera da eleição Esquece Esquece Ele não vai Esquece o que? Ele não vai Eu duvido que o Lula entre Pra ficha suja Esquece Duvido Você acha que o Lula vai ser candidato? Eu acho que o Lula vai ser candidato Se essa justiça Continuar lenta Na segunda instância Modo avião O Lula vai ser candidato Isso tem que ter ciência E você acha que ele ganha? Olha o barba, hein? Emílio não tem medo nenhum Não tem medo nenhum Olha o barba Depende do que A rejeição é muito grande Olha o barba Olha o barba Calma aí Mas que tristeza Então o Lula não vai pra cadeia Até 2018? Eu esperaria Que essas operações Outras Duas em Curitiba E três em Brasília Fossem mais rápidas Até por uma questão De opinião pública Para as pessoas Serem contaminadas No melhor sentido Sobre o que são Seis ações Todas com enriquecimento Por interposta pessoa Agora Até lá vai sobrar Para todo mundo Eu não quero falar Só do Lula Nós vamos ter a delação Do Palocci Nós vamos ter O livro do Delcídio Que eu estou escrevendo E eu fui ler A sentença do Moro Emílio O Delcídio É citado 287 vezes Como testemunha A hora que ele Ler com a língua nos dentes Não vai sobrar nada Ele vai fazer delação Também o Delcídio? Não Ele foi Já fez há muito tempo Ah ele fez Chegou 85 dias preso E fez Temos a delação Do Eduardo Cunha Que vai pegar o Temer Eu acho que eu já contei aqui É demoroso Eu acho que eu contei aqui Eu ia fazer o livro Do Eduardo Cunha E o meu editor Foi almoçar com ele No aeroporto De Congonhas Numa segunda-feira Pagou o almoço Para ele Verdade E aí o Cunha Falou assim Ah Porra Não quero que bata no PT Quero que bata no PMDB Eu quero pegar o Temer Sabe por que o livro Não foi pra frente? Dois dias depois Numa quarta-feira Ele foi preso Então Não vai Não é que vem pro Lula É o cacetete democrático É o novo programa do Emílio É porrada Pra todo lado Mas a gente tem que saber Que nós vivenciamos ontem Apenas um capítulo De uma novela Com vários capítulos E vários atores Muito bem Tonyoli Muito obrigado Por você ter vindo Nós estamos indo embora Amanhã estaremos de volta Ao meio-dia Aqui na programação Da Jovem Pan Tudo de bom Tchau Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Tchau